Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de uma obra, de uma residência que eu projetei e executei. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser ver mais deste projeto, acessa o link aqui na descrição do vídeo para ver mais lá no meu site. Um abraço e até aqui em breve. Ah, e não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau.